Eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês, porque assim como eu não sei, acho que muita gente também não sabe, acho que vocês são boas pessoas para explicar sobre o que é violência processual. Fazer um resumo aqui, tá? Vou... basicão. A violência processual é uma epidemia que está acontecendo no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, que é quando os agressores usam o sistema judiciário para agredir ainda mais as vítimas. E isso está acontecendo essa semana que a gente está gravando... Mas o que aconteceu comigo, eu não sei se é a mesma coisa com você, que é muito louco, a violência processual ela se dá através da juíza. Portugal tem um modus operandi, uma justiça que não protege a mulher, muito pelo contrário. Tanto é que tem uns oito meses uma juíza decretou que uma mulher agredida saísse para jantar com o agressor. É, isso é violência processual. Violência processual da juíza, que nos recebeu aos berros e humilhou a todos dentro de uma audiência.